Vamos fazer um passeio dentro de tapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! No Rio Grande do Sul já são 37 municípios com rodovias bloqueadas. A paralisação dos caminhoneiros, que já dura três dias, é contra os sucessivos aumentos do diesel, promovidos pelo governo Temer. Ninguém mais suporta essa carga, ninguém mais suporta trabalhar com caminhão, onde tudo que chega na mesa de um cidadão precisa de um caminhão para transportar, principalmente. E nem só do caminhão também, do litro da gasolina, que está um absurdo. Então a gente está aqui reivindicando que o governo tome consciência dos impostos e da carga que ele tem sobre um litro de combustível. Principalmente do óleo diesel, que é um caminhão, hoje para encher um tanque de um caminhão de porte médio, você gasta em torno de mil reais para encher um tanque de um caminhão. E que não faz quilometragem com litro, faz apenas dois quilômetros, tem caminhão que não faz dois quilômetros com litro de combustível. Esperamos que mude, diminua o diesel, a gasolina, porque ninguém aguenta mais viver assim. Kaique tem 18 anos e veio ao Cátio, Centro de Apoio ao Trabalho, no centro da capital paulista, à procura do primeiro emprego. Eu já fui em várias vagas, várias entrevistas, mas eu já fui na Porto, em várias outras marcas de empresas famosas, mas está meio corrido, porque é muita gente. Hoje a taxa de desemprego no país é de 13,1% e atinge quase 14 milhões de pessoas. Os mais atingidos são negros, mulheres e jovens. A transição da escola para o trabalho, ela requer uma postura das empresas, da administração que vai contratar, que é diferente, que é de desenvolvimento daquele trabalhador. A taxa de desemprego do jovem, ela é mais que o dobro da taxa de desemprego geral. Então a taxa de desemprego de 14 a 25 anos, ela chega a 35%, enquanto a taxa geral está a 13,1%. Para quem não tem experiência nenhuma, o primeiro emprego é bastante complicado, ainda mais quem só tem um ensino médio completo. A Aleph tem 21 anos e está há um ano desempregado. A sua única experiência profissional é como auxiliar de cozinha, mas até agora não encontrou nada na área e nem consegue oportunidade em outro ramo. 130 anos se passaram desde a abolição da escravatura no Brasil, mas os motivos para comemorar são poucos. O país que mais recebeu escravos e foi o último a abolir a escravidão na América, ainda sofre reflexos destes atrasos. A Ângela é professora e sabe o que é sentir na pele todo esse preconceito. Na área do trabalho a gente sofre muito, porque quando você vai concorrer a uma vaga, a vaga ainda é branca. E quem tem o tom de pele, como o meu, por exemplo, sofre muito mais, porque o branco, o negro, só que não, ele consegue a vaga. É o branco, é o negro mais claro e, por último, se ninguém quiser a vaga por algum motivo, essa vaga será minha. Um levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em novembro do último ano, comprova que a população negra está mais exposta à violência no Brasil. Eles representam 71% das vítimas de homicídio no país. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com